Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre evolução da genitália masculina e anólise, e esse é o trabalho que eu estou fazendo no meu pós-doutorado, junto com o professor Dior Atalossos, ele é professor da Universidade de Harvard, do Museu de Zoologia Comparativa. Bom, a Cristina pediu para eu dar uma... como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que vim parar aqui, né? Eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas na Federal de São Carlos, depois eu fiz meu doutorado em Zoologia, trabalhando com serpentes, aquela serpente ali do lado, dos gêneros quirônios, eu trabalhei com a relação entre as espécies, trabalhei com uma proposta filogenética, usando dados moleculares e morfológicos. Trabalhei depois de um tempo, terminei meu doutorado, trabalhei um tempo como professora na Universidade Unipinhal, Universidade do Interior do Estado de São Paulo, uma universidade particular, sem pesquisa, infelizmente, mas durante o período eu trabalhei como pesquisadora colaboradora na Unicamp, junto com o professor Sérgio Reis. O meu interesse geral na minha pesquisa é entender e compreender macroevolução. Então, por macroevolução, evolução de fenótipo. E por que que a gente entende, por que que esses padrões ocorrem, por que que eles recorrem, ocorrem recorrentemente. Então, essa é a ideia geral e eu trabalho com répteis. Bom, hoje eu vou falar para vocês, de maneira geral, três pontos, né? O primeiro, que eu acho que todo mundo está se perguntando, é por que estudar a genitalia masculina, né? Depois, por que estudar a genitalia masculina de lagartos. Bom, e aí, finalmente, por que estudar a genitalia masculina de lagartos desse gênero, né? Em particular, que é o gênero anólise. E aí, eu pretendo explicar para vocês essas três questões básicas que devem estar na cabeça de vocês agora. Bom, aqui, a imagem são imagens de pênis de mamíferos. O primeiro, aqui, é um macaco da noite, seguido por um porco do mato. Gato, búfalo, enfim, aí vocês podem ver. E como vocês podem ver, existe variação na genitalia. Na verdade, existe muita variação na genitalia masculina. E essa variação vem sendo descrita e relatada por muitos taxonomistas. Taxonomistas são aqueles pesquisadores que descrevem as espécies. Com essa quantidade enorme, se surge a primeira pergunta, né? Que é a primeira questão. Que animais com fertilização interna apresentam uma relativa evolução rápida e divergente na genitalia masculina. O que eu quero dizer com isso? Quando você compara animais próximos, animais relacionados entre si, próximos relacionados, em geral, a genitália é bem divergente quando comparada a outras características morfológicas. Como, por exemplo, antena, perna, asa, ou mesmo a forma do crânio. Então, existe alguma coisa que está forçando uma evolução da genitália, uma variação na genitália em espécies próximas. Além disso, em geral, a genitália é espécie específica. O que quer dizer isso? Cada espécie tem um padrão de genitália único, que só se encontra nessa espécie. E quando você vai para outra espécie, em geral, esse padrão é diferenciado. Bom, isso tudo gera, por consequência, um monte de perguntas, né? E as primeiras perguntas são por quê, né? Por que eu encontro esse padrão? Quais são as hipóteses que foram sendo criadas ao longo do tempo para explicar por que existe tanta variação na genitália e por que existe variação espécie específica, enfim. A primeira hipótese que, imagino que muitos de vocês venham à cabeça quando se pensa isso, é chave fechadura. Essa hipótese é pré-daviniana e é uma ideia que, na verdade, é meio que senso comum, porque ela é muito palatável. Qual é a ideia? O macho tem uma genitália com uma morfologia específica que vai se ajustar perfeitamente à genitália da fêmea. Então, o macho seria a chave, a fêmea a fechadura. No entanto, uma série de estudos recorrentes têm demonstrado que isso não é tão recorrente assim e que existe variação dentro da espécie, no padrão da genitália. Então, às vezes, você vê variação na genitália, o que seria impossível, né? Nessa chave fechadura. E a ideia central é que você teria uma coisa chamada isolamento reprodutivo. Então, como a genitália não seria capaz de encaixar, você impediria a hibridização, duas espécies se cruzarem. E hoje se sabe em muitos relatos que hibridização é uma coisa comum no mundo biológico, mais do que se imaginava. Então, a chave fechadura, apesar de ser uma ideia mais ou menos consenso entre as pessoas, principalmente, até mesmo entre os biólogos, não é uma das hipóteses mais aceitas hoje em dia. A segunda hipótese é o que a gente chama de pleotropia. O que é pleotropia, né? A pleotropia é quando um gene, ele vai afetar muitos outros fenótipos. Aqui o exemplo são três fenótipos, mas não precisam ser três, podem ser dois, podem ser cinco. Fenótipo característica, tá? Não precisam ser características relacionadas. Então, por exemplo, um gene pode afetar a cor do olho, a expressão de uma proteína no fígado e o tamanho do pé. Tá? Coisas completamente não relacionadas. E esse mesmo gene, a expressão desse mesmo gene afeta, eu tô bem hoje, afeta essas três fenótipos diferenciados. O que que acontece? Se ocorre seleção em um fenótipo, todos os outros, as características vão se alterar, por consequência. Elas vão ter que ser carreadas para se alterar, porque ocorreu uma alteração nesse gene. Então, qual é a ideia por trás de pleotropia e genitália? Foi proposto por Maí, né? Depois de Darwin, um dos grandes pensadores da biologia, e o que ele propôs que a evolução dentro da genitália é uma evolução neutra, ou seja, não existe seleção atuando na genitália. E a variação que a gente vê, ela é, na verdade, causada por pleotropia, por um gene que regula outras características, e quando essas características variam, a genitália varia também. E isso explica um padrão muito fácil, por que que existe tanta variação na genitália. Mas aí ele peca em explicar por que que existe uma variação entre espécies específicas. Então, essa hipótese, apesar de meio controversa, ela tem, em alguns grupos, ela tem sido corroborada. Então, a gente não descarta. E, finalmente, o que não seria mais de se esperar, era a seleção sexual. Uma vez que a gente está falando de um órgão relacionado a sexo, a reprodução, produção de descendentes, por que não pensar em seleção sexual? Eu não sei se vocês sabem o que que é a seleção sexual e como ela foi proposta. A seleção sexual foi proposta por Darwin, quando ele escreveu toda a teoria de seleção natural. E ela foi proposta, na verdade, para compreender a existência de caracteres completamente aberrantes, como, por exemplo, a cauda de um pavão. Qual seria a vantagem de um animal ter uma cauda desse tamanho? Convenhamos que isso é um aviso para o predador, né? Vem cá, estou aqui. E, bom, tinha que ter alguma razão. E a razão qual que é? Seria competição, não entre espécies, mas competição entre indivíduos da mesma espécie e do mesmo sexo para conseguir uma fêmea. Porque, em geral, os caracteres mais distintos acontecem nos machos. Mas também existe seleção sexual em fêmea, tá? No caso da genitália, então, seria uma... A gente tem essa seleção sexual, ela pode ser desdobrada em várias subteorias, mas existem várias teorias mostrando que, provavelmente, existe uma força seletiva mudando e diferenciando a morfologia da genitália. Bom, o que aconteceu? Durante muito tempo não se pensou em seleção sexual, porque quando Darwin definiu que seria seleção sexual, ele definiu que os termos caracteres secundário e primário, caracteres sexual, secundário e primário, todo mundo já deve ter ouvido falar na escola. E, nesse momento, ele descartou a possibilidade dos caracteres primários estarem sob seleção sexual. E aí, com isso, durante muito tempo não se pensou em seleção sexual agindo sob a genitália. Isso foi mudar, na verdade, só em 1970, com o trabalho de Parker mostrando que existia, sim, evolução, seleção sexual e a capacidade de alguns animais de tirarem esperma, enfim. Eu vou mais rápido, porque eu tenho muito para falar. Bom, a pergunta inicial é e aí, tá? Como é que eu testo essas hipóteses, né? Muito bonito. A ideia é descrever e quantificar a morfologia da genitália usando medidas lineares e morfometria geométrica. Então, não basta só dizer que é diferente, você tem que dizer quanto que é diferente, como é diferente. E, finalmente, correlacionar. Se existe alguma correlação entre a morfologia da genitália e os diferentes fatores. Tamanho do corpo, variação corpórea, ou sistemas de acasalamento, se ele é monogâmico ou se ele não é monogâmico, enfim. Então, essas são as maneiras como se faz, como se gera uma pesquisa dentro de morfologia da genitália. Vou falar rapidinho de dois exemplos para vocês de evolução de estudo sobre genitália. O primeiro é em chimpanzé. E se percebeu que existe uma correlação, existe uma seleção para o tamanho avantajado do membro do chimpanzé. Quanto maior o membro, quanto maior o pênis, maior a chance dele conseguir uma cópula, porque ele insere esse triângulo que vocês estão vendo ali no canto, é um plug. Então, quando o macho se reproduz, ele coloca um plug no final da reprodução. Se o próximo macho tiver um pênis longo, ele consegue tirar o plug e fazer a cópula. E tem se mostrado que existe uma seleção a favor de pênis mais longos. Isso é um trabalho. O outro trabalho é um trabalho que é uma descrição sobre besouro, esse é o besouro do feijão. E ele tem uma genitália muito particular, ele tem muitos espinhos no pênis. E esse seria um outro padrão de seleção sexual, que seria um padrão que se chama competição entre sexos. Na verdade, o besouro, quando ele faz a cópula, ele se atacha ao corpo da fêmea, causando uma série de injúrias, fazendo com que ela, uma vez machucada, não possa copular novamente com outros besouros. E aí, dessa maneira, falta de sacanagem total. E aí, com essa maneira, ele garante que os descendentes sejam deles. Isso é um caso de seleção sexual clássico. Bom, agora, segunda pergunta, né? Por que a genitália de lagartos? Bom, os lagartos e as serpentes têm uma genitália padrão muito interessante. Eles têm uma coisa chamada M-pênis. Eles têm dois pênis pareados, são estruturas tubulares que ficam na base da cloaca. Vocês estão vendo ali, ele está segurando um lagarto, ali a cloaca e estão os dois M-pênis pareados. São estruturas tubulares que são invertidas dentro do corpo, elas se evertem, como se fosse uma bexiga, se enchendo de sangue durante a cópula. E quando elas se evertem, elas mostram a face interna do órgão. E a face interna, em geral, é ornamentada. Por ornamentada, ela pode ter espinhos, papilas, uma série de estruturas diferenciadas. O esperma, diferente de mamíferos, o esperma corre por um suco. A gente não tem, dentro de lagartos e serpentes, um canal fechado, como se vê em mamíferos. Esse é um suco por onde corre o esperma. E aqui está uma imagem. Então, o M-pênis fica dentro da cloaca, durante a cópula ele se verte e sai. Usa-se um M-pênis só durante a cópula e, em geral, com alternância. Ele copula cada vez com um M-pênis. Se acredita que é para se manter um nível espermático constante. E o M-pênis pode ter várias formas, dependendo do grupo que você esteja avaliando. Desde o M-pênis que a gente chama de unilobado, um lobo só, bilobado ou muito bilobado, como seria o lá de trás. Bom, o gênero anólis, né? Bom, por que o gênero anólis? O gênero anólis é um gênero muito interessante. É um gênero de lagartos, com mais de 300 espécies. E são arbóreos, se distribuem desde o topo de árvore até arbustos e gramíneas. E eles têm de muito interessante esse padrão que a gente chama de dilap, ou de papo, pode ser. E esse papo, ele é colorido e tem um processo de atração de fêmea e de atenção para outros machos que ele está ali. Então, territorialista, competição e a atração da fêmea. Esse dilap pode variar de coloração, de tamanho e um pouco de forma. Eles estão distribuídos do sul da América do Norte até América do Sul, mas em particular a gente está interessado, o grupo que eu estudo, nos anólis do Caribe. Por quê? Os anólis do Caribe apresentam cinco ecomorfologias. O que são ecomorfologias? Eles apresentam padrões dentro das ilhas do Caribe que aconteceram replicadamente, ou seja, várias vezes esses padrões reapareceram, que são padrões que casam morfologia e ecologia. Então, em geral, os lagartos que estão no topo das árvores são maiores, têm pernas mais compridas. Os lagartos que estão na ponta do ramo são pequenininhos e têm os dedos compridinhos e as pernas curtas. E esse padrão de morfologia casando ecologia é um padrão que se viu recorrentemente dentro das ilhas do Caribe por diferentes origens. Então, isso é um padrão clássico de convergência. Um padrão clássico de convergência permite você estudar e fazer hipóteses sobre variação morfológica. E, finalmente, ali do lado são as lamelas que nem lagartixa tem que auxilia ele a se grudar e se manter em superfícies. Bom, o M-pênis de análise. Eu vou falar rapidinho dos meus resultados. A ideia central seria testar a relação entre o tamanho do M-pênis e o tamanho do corpo. Seria uma das primeiras ideias. Descrever e quantificar a morfologia do M-pênis usando a morfometria geométrica. Testar a associação entre a forma do M-pênis, a filogenia, a ecomorfologia, sistemas de acasalamento e outros traços morfológicos. Bom, a pergunta que vocês vão fazer é existe variação no M-pênis? Prazeres são M-pênis, são vários M-pênis, cada uma uma espécie. A face que mostra o suco, o mesmo M-pênis virado de lado e o mesmo M-pênis virado na face A-sucada. Cada um desses são uma espécie diferente. Existe variação sim. Aí a pergunta agora seria quantificar essa variação e entender como ela está distribuída ou relacionada com outros fatores. E aí eu vou mostrar bem rapidinho dois casos que são o começo de trabalho. Eu estou aqui desde abril, então as coisas estão mais tempo preparando do que analisando até agora. Existe uma espécie de anolis chamada anolis grahame que ocorre na Jamaica. Grahame, grahame é uma subespécie, é esse lagarto de azul, ele ocorre na rachurado de horizontal. Grahame aquarum ocorre no rachurado assim. Então vocês são duas subespécies que ocorrem na Jamaica, tem uma área de interseção com híbridos, mas não se sabe se elas realmente são entidades genéticas e morfológicas diferenciadas ou não. Tirando a coloração, um azul e outro verde, em geral o resto da morfologia é bem semelhante. O que eu fiz é medir o lagarto, medir o tamanho do Dulep, tamanho do fêmur, tamanho do metatarso. São três medidas para entender a evolução da morfologia. E aí eu vou colocar aqui para vocês, medir isso nas duas espécies, e tem um coeficiente, se chama coeficiente de halometria, que eu vejo a relação entre o tamanho daquilo que eu estou estudando com o tamanho do corpo. E aí de maneira geral, vocês podem ver, não tem teste de significância aqui, os físicos vão ficar bravos, mas só para vocês terem uma ideia. Só para vocês verem que os valores são muito semelhantes. Então quando a gente pensa em evolução do corpo, os duas subespécies estão caminhando juntas. O MPNs como é que eu medir? Eu medir o tamanho do MPNs, o comprimento total, fazendo um traço imaginário, comprimento do lobo, comprimento da base. E aí vocês podem ver que o padrão é bem diferente. Os valores da espécie Grahame Aquarium tem um slope que a gente fala, é bem superior a um, um slope positivo. Enquanto que em Aquarium tem um slope negativo. Então o que eu posso dizer para vocês? Por que isso acontece eu ainda não sei. Mas fato é, existem fatores evolutivos gerando padrões de MPNs diferenciados nessas duas subespécies. E aí, bom, a pergunta que todo mundo fica é quanto maior o Anolis, maior o MPNs, né? E parece que sim. Na verdade, o que eu tenho visto com pouco do grupo que eu tenho estudado é que sim, existe uma correlação, quanto maior o bicho, maior o MPNs. Mas claro que a natureza sempre traz umas surpresas e vocês podem olhar esse rapaz aqui. Ele é um Twiganol. Ele é um lagarto que tem em média 5 centímetros de cabeça até a cloaca, sem contar a cauda. Então, ele é assim. E ele tem um MPNs bem grande. A média do MPNs dele é de 4 milímetros. É, eu sei. Não precisa contar para a fêmea que é só 4 milímetros. Mas enfim. Apesar da variação ser uma variação constante, parece que quanto mais, quanto maior, maior o MPNs, tem alguns casos que são o famoso caso raro. E é o caso desse Anolis Twig. A minha ideia é aumentar a minha amostra, acrescentar a morfometria e ter resultados mais robustos. Essa é só uma ideia geral. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto